Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu amanheci com aquela canção assim, é aquela da Ludmilla Feb, é não desista, não pare de crer. E logo o Senhor falou comigo assim, você vai falar hoje sobre desistência. E muitas pessoas que estão me ouvindo neste momento, estão querendo desistir. Estão querendo olhar para trás, estão querendo retroceder. Às vezes você olha para os seus sonhos e diz assim, nossa, é tão grande meus sonhos, é impossível Deus realizar, sabe pastor, é impossível. Mas eu quero dizer para vocês que em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz, porque para Deus, o quê? Nada é impossível. Irmãos, a gente tem que parar de limitar, de querer limitar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós acreditamos em todo mundo, sabe? Você acredita no seu pai, na sua mãe, nos seus amigos, mas você não acredita em você. Quando o Senhor vai cumprir a obra na vida de Maria, uma virgem, porque naquela época tinha um monte de virgem. Por que Deus escolhe Maria? Porque Deus conhecia o coração de Maria. E quando Maria começa a olhar para a sua vida e talvez pensar, como que Deus vai cumprir as promessas sobre a minha vida? Só que Maria, ela foi uma pessoa muito obediente ao Senhor. Nós devemos respeitar, não adorá-la, mas sim respeitá-la. Porque ela foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mulher obediente, uma mulher que resolveu obedecer. Foi por isso que ela entrou para a história, porque ela foi obediente, mesmo jovem. Ela acreditou no chamado e aceitou o chamado de Deus sobre a vida dela. Quantas pessoas não aceitam o chamado de Deus em suas vidas? Elas preferem viver uma vida de amargura, uma vida tão triste, sabe? Uma vida de desobediência, porque quando você não obedece aquilo que Deus fala para você fazer, você vive uma vida de amargura, você vive uma vida de tristeza, você vive uma vida de insônia, porque você não está dentro dos projetos de Deus. Mas quando você passa a obedecer e falar assim, ô, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer, as coisas começam a acontecer. É por isso que você não pode desistir, gente. Para com esse negócio. Um dia você está crente, outro dia você está tomé. Um dia você está crendo, outro dia você não acredita mais nas promessas de Deus. Não. Se Deus falou, eu creio. Eu passei por muitos momentos difíceis no meu ministério. Até mesmo aqui no meu canal, né? Eu passei algo muito difícil. E cada dia mais eu tenho lutado contra isso. Que é aquela coisa de querer desistir, de falar, Ai, acho que não, não sei o quê. Só que quando você insiste, as coisas começam a dar certo. Você não pode desistir do seu ministério. Você não pode desistir daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Aquilo que Deus colocou dentro do seu coração faz parte do projeto dele sobre a sua vida e a vida de mais outras pessoas. Por isso que Deus me trouxe aqui para te dizer, não desista. Creia. Para Deus, nada é impossível. Se você está na luta, se você está na prova, calma. É porque Deus está te lapidando. Coloca nos comentários. Eu não posso desistir. Muitas das vezes eu pensei em desistir até aqui do meu canal, sabe? Só que cada dia mais Deus surpreende. E nós vamos dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima. Mas aceite o chamado de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Deus abençoe. Gente, eu vou deixar aí no link da descrição meu e-book. Quatro tipos de jejum que o diabo não resiste. Você que quer conhecer mais sobre o ministério do jejum, basta você clicar aí no link, tá bom? Amanhã eu vou estar de volta, se Deus quiser. Às vezes nos dá um atraso, porque minhas filhas acordam, essas coisas todas. E a gente acaba tendo que respeitar os nossos horários. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoe. A partir das seis horas eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Não desista. O seu chamado é grande.